Quando há 15 anos atrás a Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel foi inaugurada ao público, pelas circunstâncias demográficas deste Conselho e até pela história das bibliotecas deste Conselho, definiu como prioridade trabalhar para a comunidade educativa e trabalhar com a comunidade educativa, com as escolas. E desde o primeiro momento iniciámos vários projetos com as então bibliotecas escolares que existiam, ainda não no âmbito da rede que se veio a formar mais tarde, este projeto novo trazido pela RBE. Quando se formalizou a nossa rede Conselhia, nós já trazíamos vários anos de trabalho cooperativo e conseguimos chegar a esta altura com uma coleção partilhada, com uma organização técnica comum e com projetos colaborativos para a comunidade. Estamos muito contentes por ao fim destes 15 anos realmente sermos uma força no âmbito das bibliotecas para a nossa comunidade, para a promoção cultural e educativa da comunidade de todo o Conselho de São Brás de Alportel. Se me perguntam como é que eu sonho o futuro, eu digo-vos. Eu só vejo o futuro da educação, da cultura, do próprio desenvolvimento concelhio e da sua comunidade, mantendo esta rede num sistema de trabalho colaborativo e inovando. Mas para se trabalhar colaborativamente e para se inovar, nós temos realmente que vestir um novo espírito, que é o espírito de risco. Temos que atrever-nos a arriscar por coisas novas, diferentes e temos que estar profundamente motivados. Inovação, trabalho colaborativo, atitude de risco e muita motivação, muito entusiasmo.